Hoje, em luzes apagadas no Roblox, eu vou ter mais um grande desafio, que é ficar na luz. Porque se eu sair, eu vou ser pego pelo monstro. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo no canal antes que essa lâmpada suma da tela. Sumiu! E aí, conseguiram? Então comentem lâmpada. E agora vamos lá encarar esse monstro. Vamos lá, mano. Parece que é por aqui. A gente tem que encontrar 14 pilhas. Tô lascado! E vamos lá, então, mano. Aqui já tá dando uma dica. Fiquem em uma luz, assim como esta, para estar a salvo do monstro. Então, a gente já coleta uma chave aqui, que é pra gente abrir os locais pra sair desse lugar. Tá escuro, mano, e eu tenho que achar... E a luz tá apagando? Mano, mano, peraí, peraí. Aqui, aqui tem uma luz. Nossa, lá vem ele, lá vem ele. Nossa, olha o tamanho dele. Pô! Nossa, olha o tamanho desse bicho. Que isso? O bicho tem 5 metros de altura. Quase pegou ali, ó. Ih, pegou. Pegou a Gabriela, já era. Todo mundo morreu. Ó o jeito que ele anda, mano. Nossa, vamos lá, vamos lá, então. Peraí, a gente percebe que aqui é verde. Mano, e agora, e agora? Peraí, peraí, volta, volta. Área segura. Aqui tem a parte verde. A gente tá com a chave azul. Aqui eu já encontrei uma pilha. Isso, muito bom. Falta só 13 pilhas. Vamos lá. Aqui, a parte azul. Abre, abre, abre. Aí, abriu. Boa. A gente pega uma pilha e um pé de cabra. Ok. O que a gente faz com esse pé de cabra aqui? Não interessa. Eu acho que a gente vai ter que encontrar uma porta de madeira, né? Eu tô com mó medo andar... Não, peraí. Mano... Cara, se essa luz aqui acabar, eu tô lascado, entendeu? Tô lascado. Eu acho que eu vou pular de cabra. Ó, ó, ó. Ele viu? Ah, mano. Deixa que ele veja, mano. Eu vou dar o fora. Eu vou sair correndo aqui, ó. Ah, não. Aqui só tem uma pilha. Ok, mais uma pilha. Três. Ih, aqui vai apagar. Meu Deus, eu preciso ir pra parte que não apaga. Peraí, aqui. Ah, mas aqui acendeu. Eu acho que eu tenho que ir pra aquele outro lado ali. Só que eu não tô conseguindo, mano. Olha, ele tá vindo. E aí? Olha aí? Olha, olha, olha. Ele não dá sossego, mano. Ah, aqui tem uma pilha. Peraí, deixa eu pegar essa pilha já, né? Não podemos perder tempo. Pegou? Ih. E agora? Ele tá vindo, ele tá vindo. Ó, tá vindo ali, ó. Ó, ó, ó a carinha dele, ó. Não, não, peraí. Não, isso aí foi errado. Peraí. Você viu o que que acontece, né? O jogo ali não dá nem uma cutscene, né? Simplesmente você sobe. Não chora, não. As pilha que eu peguei já fica contando. Então tá de boa, ó. Ah, mentira que vai apagar, mano. Mentira. Vem, vem, vem. Vem aqui, ó. Vem, vem. Não me pega aqui, ó. Não me pega. Preciso ir lá pra pegar o pé de cabra. É, começa tudo de novo. Tá, vamos lá. A gente vem aqui. A gente abre. A gente pega o pé de cabra. Agora a gente tem que encontrar uma porta de madeira, né? Ah, é, é, é. Calma aí, galera. Não vai. Pegou. Ih. Pegou um ali. O cara foi ali e já era. Olha o bicho todo bugado, mano. Calma aí. Cara, se essa luz aqui apagar, já era pra mim, mano. Ele fica aqui camperando, mano. Sai daí. Não. Não, não. Não, pera aí. Pera aí. Não, mano. O que? O cara, meu Deus, mano. Ele ficou camperando, mano. Tá, pera aí. Agora ele tem que sair e tem que ir pra lá, mano. Esse bicho é muito revoltante. Ó. Não. Não, não. Calma. Vai pra lá. Isso aí, mano. Vai pra lá, meu. Vai pra lá. O bração dele é o tamanho do braço. Ah, ele tem um sorrisinho. Nossa, pegou. Mano, ele tá ali justamente onde eu tenho que ir, cara. Eu preciso ir pra esse lado aqui, mano. Que aqui eu não fui. Ele tá lá, ó. Eu tô indo. Eu tô na luz. Tô na luz. Tô na luz. Boa, boa. A gente vem pra cá. Isso aí, isso aí. Vai dar certo. Precisa de algo pra desparafusar. Não, mano. Cadê? Não, pera aí. Não, mano. Vai pra lá. Caraca, meu. Ih, tá putinho. Ih, já era. Não. Não, não. Não. Eu não tô encontrando a parte do pé de cabra. Que é aqui, né? Aqui, mano. Isso. Boa. A parte da madeira. Vai. Quebrou. Agora a gente entra num duto. Que isso? Nossa. Tem que pular certinho. Aqui é de boa. Vai, pula. Nossa, nossa. Aí. Vai. Ah, aqui tem um rosa. Não podemos esquecer. Tá bom. Nossa. Pera. Não podemos cair. Agora a gente pega a chave amarela e uma pilha. O amarelo, eu não lembro onde é que fica. Que coisa absurda. Ele tá vindo. E eu me escondi. E eu vou sair aqui igual. Eu acho que é aqui, mano. O amarelo é aqui, né? É aqui. Boa, boa. Aí, achei. Aí, boa. A chave defenda e uma pilha. Beleza. Já temos um concepto. Ah, mentira. Encontra o gerador. Como assim? Tá tudo na escuridão, mano. Não, não, não. Não é possível. Ele cruza aqui, mano? Ele não cruza, né? Temos que ir lá no gerador. Aí, vai, vai, vai. Liga o gerador. Liga. Boa. E aqui escureceu. Tá. Seguinte. Eu preciso ir pra cá. Ih, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ah, ele é gada. Ai, ai. Calma, calma. Deixa ele ir pra lá. Deixa ele ir. Ele foi, eu passo. Aí. Aí, já despistei. Agora a gente vem aqui e a gente consegue abrir esse duto. A gente já tá com a chave defenda. Boa. Agora a gente... Eu não sei pra onde é que eu tô indo. Vamos lá. A gente já tá perto. Tá perto de ganhar. Tá, o que que tem aqui? Ai, mano. Mano, tem um código. Cara, aqui a chave... Aqui é preto? Não, pera aí. Então é pra cá. É pra cá o negócio. O que que eu achei? Achei a chave vermelha e uma bateria. A chave vermelha é lá no início. Bora lá. Mano, tá muito escuro aqui. Não! Não! Vai! Não! Cara, eu achei que eu ia ser pego, mano. O problema é como é que eu vou voltar com esse bicho ali, mano. E agora? Ah, acendeu aqui. Agora eu tô... Eu tô correndo muito perigo agora. Vou correr aqui. Tô nem aí. Vou só correr. Ih, tá vindo. Tá vindo. Ah, vem. Aí, boa. Agora eu venho pra cá e vou pro vermelho. Isso. Bora. Agora eu abro o vermelho. Vou chegar num portal do Nether aqui, ó. Portal. Meu boneco, ele tá... Meu boneco, ele tá voando do nada. Ó, ele tá voando, mano. Tá voando. Tá bugado aqui. Tá, vamos lá. Vamos passar aí por essa lava. Cara, olha o local que eu tenho que passar. É muito... É muito estreito. Calma. Concentra. Concentra. O segredo pra você passar é ter concentração, entendeu? Agora eu entendi. Não pode ficar apavorado nem nervoso. Você tem que ir devagar. Calma. Nossa, mas aqui é... 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 É longo esse... Esse caminho, hein? Mano. Meu boneco errar o pé aqui. Vai. Vai. Aí, ó. Perfeito. Peguei uma bateria e a chave rosa. Para. Vem. Agora sim, galera. A chave rosa... Mentira. Ah, nossa. Que susto. Cara, cadê ele? Tá. Olha o barulho dele. Tá. Eu preciso ir no rosa. O rosa, ele é lá onde eu quebrei aquelas madeiras, né? Nossa, o jogo me favoreceu agora, mano. Tava tudo iluminado. Agora a gente vem aqui e lá vai estar o rosa. Pra gente abrir. Então vamos lá. Lembrando que falta o verde e o preto, que seria o último lá no finalzinho. Vamos lá. Bora. Aí, ó. Perfeito. A gente achou a bateria e o verde. Agora eu não tenho iluminação mais. Vou ter que ir pro lado. Nossa, eu tenho que ir justamente onde ele foi. Aproveito essa luz. Deixa ele ir pra lá. Deixa ele ir pra lá. Agora eu corro. Só vai. Só vai. Olha, ele não tá vindo. Ele não tá vindo. Agora eu aproveito e abro aqui. Aí. Agora pega. Código 0320. É o código lá da porta. Acertou. Ah, perfeito. Agora eu tenho que achar um jeito de eu ir pra lá. E como é que eu vou ir pra lá? Não sei. Eu achei 11 bateria. Preciso ter mais 3. Será que tem algum local que eu não fui e não peguei? Ah, eu vou tentar dar um jeito de ir pra aquele local. O galera não vai. Eu vou ter que fazer a volta, mano. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, certeza. Deixa eu ver. Tá onde? Tá onde? Ah, vim pra lá. Não! Aí, aí, aí. Nossa, nossa. Ele tava ali. Ele tá ali. Eu tenho que ir lá justamente ele foi. Ah, lá, galera. Lá tá faltando. Ó, não peguei aqui, mano. Ó, peguei aqui, ó. Aí, ó. Agora eu tô com 12. Ih, tá vindo. Mano, aqui vai apagar. Eu tô vendo que vai dar ruim. Vai dar ruim pra todo mundo. Deixa o bicho ir pra lá. Deixa ele ir pra lá. Olha o bicho trepando na parede, mano. E agora só vou, mano. Boa, chegamos. Agora a gente coloca o código, né? 0, 3, 20. Abriu. Ih, falta pilha. Não, peraí. Eu não peguei pilha. Onde é que faltou eu pegar pilha? Peraí. Aonde que eu não fui que não peguei ainda? Não é possível. Será que eu fui aqui? Vem, 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 vem. Aqui é a última pilha. Boa. É isso. Aí, peguei, peguei. Boa, 14. Já abriu a porta lá, hein? Chegamos. Aí, ó. 14 pilhas. Peguei as 14 e... Tomar uma decisão. Você pode pegar o elevador e escapar ou ficar e lutar contra um monstro. Galera, eu podia usar o elevador e ir embora. Mas eu quero lutar, mano. Vamos lutar. Eu vou lutar, galera. Eu tenho... Eu tenho que você... Você preso em uma sala de luz. Você não tem pra onde ir. Agora eu vou te derrubar. Ah! Ah, não. Ou não. As luzes. Agora, o que vamos fazer? Não, peraí. Você ganhou. Caraca, conseguimos, hein, galera? Esse foi massa. Só que eu não lutei contra o monstro, né? Eu fui lutar, mas as luzes acabaram. E no final de tudo, né? Não deu... Não deu... Deu bão. Agora estamos no capítulo 2. Então, vamos lá, galera. Você foi levado pelo monstro. Agora você está preso no que parece ser um laboratório semelhante. Mas algo está errado. Você pode escapar? Dessa vez, a gente precisa encontrar 12 lâmpadas. É isso que a gente precisa. Vamos lá. Eu vou sair aqui. Já encontrei a chave azul. Agora a gente vai e a gente segue... Encontrei uma lâmpada. Boa. Pega a lâmpada. Pega a lâmpada aí, mano. Boa. Será que dá para fazer um desejo? Aqui é azul. Boa. Nossa, já cheguei direto na azul, mano. Vamos lá. Pronto, abri. O que tem aqui? Umas pedras e a chave verde. Aqui não tem nada, só pedra. Agora tem a chave verde. E onde é que é a chave verde? Não sei. Tá bom. Calma aí, galera. Não, não atrai ele para cá, meu... Ai, meu Deus do céu. Fica atraindo ele. Olha, ele vai ficar campearando em cima de mim. Eu estou com medo de ir para lá e não ser para lá, entendeu? Vou dar o fora. Vai, 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 vai. Tá, aqui tem luz. E eu peguei mais uma lâmpada. Boa. Peguei mais uma. Agora a gente consegue ir para cá. Cara, não tem como eu cruzar aqui, galera. Não tem. Eu tenho que fazer a volta, porque ali está tudo escuro. Ai, meu Deus. Aqui, vai ligar. Restaura a energia. Boa, restaura aí. Tá. Ele está vindo aqui? Tem que pegar... Eu vou pegar essa lâmpada. Estou nem aí. Vou arriscar. Vou arriscar a minha vida. Peguei. E agora? Ele está vindo, ele está vindo. Tá, deixa ele para lá. Mano, se aqui apagar, eu já era. Não, não, não. Fui salvo. Mano do céu. Não é possível. Aqui é o verde. Uhul, cheguei no verde. É isso. Cara, o que é isso, mano? Dinamite. Ele tem uma caveira. Para que essa caveira? Dinamite. Acho que precisa explodir algo. Eu acho que é aquelas pedras. E essa caveira? O que serve a caveira, mano? Precisa ir lá e estourar. Botar a bomba. Não, 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 não. Mentira. Não, espera aí. Ele está vindo. Ah, me salvei. Esqueci o que é aqui. Aqui é a bomba. Ei, estourou aqui. E agora a gente pula. Ah, nossa. Vai ter uma corda para sair. Beleza. Agora a gente coleta. Ah, a gente consegue colocar aqui a caveira, ó. Coloca a caveira aí. Aí, boa. Ah, são quatro caveiras para abrir aqui. Nossa. Quase cair. Nossa, tem um parkour gigantesco aqui, hein? Bora, galera. Vai. Aqui, ó. Sem parar, ó. Sem parar. Ó, aqui é o mestre do parkour. Aqui tem uma corda, bamba. Nossa, está desloque. Tem cruzando essa cordinha. Mano. Não, não, não. Nossa, quase caí. Aqui, ó. Aqui é parkour. Parkour. Tá. Peguei a caveira e peguei a chave rosa. Só que eu não sei onde é que fica a chave rosa, tá? Peraí. Como é que sai daqui? Como é que eu pulo lá em cima? Não, peraí. Tem coisa errada. Eu tenho que cair na água? Cara, não tem como voltar por lá. Como é que eu... Como é que volta por lá, mano? Eu não estou entendendo. Tô caindo na água? Ah, tô caindo na água. Nossa. Nossa, era só isso. Coloca a caveira aí. Tá. Falta duas caveiras, ok. Agora a gente vai lá e tenta encontrar a porta rosa. Aqui a rosa. Mas eu já vou pegar essa bateria, essa lâmpada. Vai. Tá vindo? Tá vindo? Não, não tá vindo. Vai. Boa. Eu tô com carinha aqui. Peguei uma amarela. Amarela lá no início. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou coletar os itens aqui, ó. Coletei a lâmpada. Ah, mentira. Ah, coletei mais uma. São dez. Peguei dez. Amarela lá no comecinho. Eu já vou vir aqui porque eu acho que tem lâmpada. Ó, tem uma escada. Pô, que legal. Se ao menos houvesse algum tipo de ponte. Ah, mentira. Nossa. Preciso de ponte. Tá. Pegou. Pegou, carinha. Pegou. Eu vou subir aqui, mano. Aquele não pega. Aquele não sobe. Ele não sobe. Ele não sobe escada. Aqui no começo é a porta amarela, né? Aqui é a portinha amarela. Vai, abriu. Perfeito. Agora... Nossa, olha esse lugar. Tá. Caraca, mano. Tem que pular. Aí, pulei. Nossa, aqui tem que ser bom no parkour, hein. Ah, mentira. Eu pulei certo. Tem que pular um pouco antes, tá? Agora que ele vai e vindo, pula. Aí. Calma. Concentração. Foi. Agora a gente pula. Isso. Agora espera ele ir. Vai. Foi. Aí. Agora a gente pega o crânio lá, mano. Não! Ô, mó troll, mano. Que isso? Ele nem para. Ele só vai, entendeu? Tá, peguei. Peguei um crânio. Aqui tem que pular certinho, ó. Agora a chave vermelha. Mais uma lâmpada. Boa. A chave vermelha, vocês lembram que era pra cá, né? Lembra, galera? Era aqui. Eu acho que a chave vermelha é aqui, né? Se eu não me engano. Era aqui. Isso. Perfeito. É aqui, ó. Agora a gente pega a tábua. Cadê ele? Eu não sei. Já era. Ih, nossa, mano. Ele quase me pegou. Tipo, foi por muito pouco. Vai, 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 vai. Já estamos conseguindo. Ó lá. Ó a tripa, véia. Ó, ó. Ó a tripa. Ó a tripa. Ó a tripinha. Vem, vem. Vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Vem, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, 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 ó. Não tenho medo de ti, não, mano. Não tenho medo de ti, não, mano. Vem cá, ó. Vem cá, não. Vamos lá, galera, que a gente tá quase conseguindo, gente. Estamos na reta final. Aqui eu acho que ele nem me... Cara, se eu não chegar a tempo nessa luz, mano... Não, consegui, consegui. Boa. Agora a gente vem aqui. A gente pega a nossa tábua. A gente vai subir. E a gente vai colocar a madeira. Boa. Agora a gente pega o último crânio e a última lâmpada. Pulei, pronto. Chegamos na reta final, hein. Só colocar um crânio aqui e colocar o último aqui. E a gente abre a porta e consegue escapar. Nossa, é hora de finalmente se livrar de você. Mano, após esse ritual, você não terá mais saída. Ih, cara, as luzes podem ajudar você, né? Então, deixa a luz repelir você. Cara, queimou. Conseguimos, mas derrotemos ele, mano. Derrotemos o monstro Enderman. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, tá? Então é isso, galerinha. Aguardem mais vídeos legais. Adeus. Falou!